Olá pessoal, excelente quarta-feira pra todos nós e boa tarde. Oi pessoal, boa tarde. Taxista pula do carro em movimento durante assalto em Vila Velha. Os três bandidos entraram no táxi na porta de um shopping. Pouco depois anunciaram o roubo e foram surpreendidos pela atitude da vítima. Bandido morto, ele e os comparsas tentaram assaltar a família de um PM. O soldado estava de folga e reagiu. Resgate. Depois de reportagem exclusiva da TV Tribuna, a prefeitura começa a resgatar cães abandonados numa ilha de Vitória. Os animais não tinham comida e nem água. Muitos estão fracos e feridos. Covardia. Pra cometer o estupro, o lavrador dá suco com sonífero pra adolescente. E a violência não parou por aí. O homem também rendeu a menina no meio da rua com uma arma pra cometer outro abuso sexual. Agora, amigos, vejam essa imagem. Hoje em um soldado da aeronáutica foi agredido com tapas no rosto durante a abordagem da PM na região serrana do estado. Há coragem que pode salvar uma vida. Mulheres deixam de registrar o BO contra companheiros violentos e acabam vítimas da própria omissão. A polícia alerta que é necessário perder o medo e denunciar aqueles que não sabem amar de verdade. Escuta como anda a saúde do seu bichinho de estimação. Não discute. Cães e gatos podem transmitir doença. Por isso, devem estar sempre limpos, bem cuidados e com as vacinas em dia. Cursos de graça voltados pra deficientes físicos. O TN mostra como encurtar a distância entre o candidato e o mercado de trabalho. E o TN traz ainda vagas de emprego pra supervisor de segurança, patrimonial, coordenador de vendas, auxiliar de crédito. Almoxarife, porteiro, cozinheira e muito mais. E o frio, hein? Tá chegando com força no estado. Nesta edição, as informações pra você se proteger e até se programar pra curtir o inverno. E vamos sorrir, minha gente. Importante também é levar alegria a quem está no asilo ou no hospital. Isso é trabalho pros doutores do riso. O grupo de voluntários segue levando carinho em forma de diversão. E é sorrindo que a gente vai pro intervalo e volta já já com... A certeza de contar com a sua companhia, claro. Uau! Até já! Olá, queridos amigos. Já estamos de volta aí na sua casa. Muito obrigado sempre pela audiência que você nos dá. É um prazer muito grande pra nós, viu? Um taxista de Vila Velha viveu momentos de pânico ontem à noite durante um assalto. Bandidos pediram uma corrida e sequestraram a vítima. Com medo de morrer, o taxista tomou uma atitude desesperada. Vamos ver na reportagem de Carol Fernandes. O taxista de 39 anos foi acionado por volta de 8h30 da noite. Os três rapazes que aguardavam neste shopping de Vila Velha pediram uma corrida para a Barra do Jucu. Mas a intenção dos até então passageiros era outra. Chegando no suposto destino, os bandidos anunciaram o assalto e obrigaram a vítima a entregar todo o dinheiro das corridas, pouco mais de mil reais. Por sorte, um dos bandidos se distraiu com o dinheiro que lhe foi entregue e a vítima conseguiu fugir. Em uma atitude desesperada, o taxista se jogou do veículo em movimento. O táxi foi encontrado pela Guarda Municipal de Vila Velha pouco tempo depois do assalto. Na fuga, os criminosos chegaram a capotar com o veículo, abandonado na Praia dos Recifes logo em seguida. Olha, a polícia investiga o caso. Por enquanto, ninguém foi preso. O táxi foi guinchado pelo dono hoje cedo. Pessoal, um ladrão foi morto a tiros ao tentar assaltar família de PM na serra. O soldado estava de folga e reagiu. Felipe Vasconcelos, de 21 anos e três comparsas, pretendiam roubar o carro da família. O policial deu voz de prisão aos bandidos. Tá vendo a cena aí, né? Mas Felipe atirou contra o soldado. Toma! Ele não foi atingido e revidou com três tiros. Toma mais ainda. O assaltante morreu no local. Os cúmplices fugiram num Honda Civic que dava cobertura. O PM lotado no 5º Batalhão, em Aracruz, foi encaminhado à delegacia de homicídios, onde prestou esclarecimentos. Agora, pessoal, preste atenção neste caso. Uma adolescente de 13 anos foi abusada sexualmente depois que tomou um suco com sonífero. Isso mesmo, um lavrador dopou a menina para conseguir praticar a violência. Meu Deus, e de acordo com a polícia, essa não foi a única agressão? Não, 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 não mesmo. Na segunda vez, ele rendeu a garota na rua com uma arma e praticou o abuso. Assustada, a menina foi morar com a família no interior. O agressor, que também responde por homicídio, acreditem, foi atrás. Jadir foi preso no bairro Andorinhas, em Vitória. Ele é suspeito de cometer pelo menos três crimes, entre eles, um estupro. A vítima é uma adolescente de 13 anos. As investigações apontam que Jadir vigiava a rotina da menina. Por ser vizinho do pai da estudante, ele sabia o dia exato em que ela aparecia no bairro para fazer uma visita ao pai. Até que, certa vez, Jadir fez uma proposta para a adolescente. Ofereceu o dinheiro para que ela cuidasse dos filhos dele por algumas horas. A menina aceitou, foi até a casa de Jadir e acabou caindo numa cilada. Solicitou que ela fosse até lá para ajudá-lo. Ele disse que teria que sair e pediu ajuda. Então, falou, olha, vem aqui, ajuda, fica um pouco com meus dois filhos, enquanto eu vou ali já volto. Nisso, ele, então, ofereceu um suco de uva para essa criança. Na verdade, essa adolescente de 13 anos. Esse suco, então, tinha uma substância, um sonífero, e ela, então, veio adormecer. Ficou paralisada, dormiu e, a partir daí, então, ele realizou o primeiro abuso sexual. Uma semana depois, a vítima sofreu mais um abuso. Desta vez, ela foi rendida no meio da rua. A segunda vez, ele já utilizou a força. Ele pegou a vítima mesmo. Ele utilizava de arma de fogo, inclusive, já responde por homicídio, um homicídio tentado e um homicídio consumado. E, com o emprego, então, de arma de fogo, ele rendeu a vítima e praticou o abuso sexual. O delegado conta que, assustadas, a adolescente e a avó saíram de Cariacica. Fugiram para a região serrana do estado. Mas a denúncia já tinha chegado até a polícia. Jadir descobriu e foi atrás das duas. Usou até uma arma para fazer ameaças. Ele nega as acusações. Eu não usei nada com ela, não fiz nada com ela. Nunca tive relação nenhuma com ela. Você foi atrás dela no interior? Não, senhora. O lavrador ainda tirou fotos íntimas da menina e teria ameaçado postar tudo na internet se a polícia entrasse no caso. Exames comprovaram que a adolescente foi violentada sexualmente. Além desse crime, Jadir responde também por tentativa de homicídio e assassinato. Segundo a polícia, ele é suspeito de matar o ex-marido da ex-mulher em setembro de 2014. Os homicídios estão para ouvir ainda. Isso aí não foi constatado ainda não. Porque eu fiz nada com ninguém não. Um autor de dois homicídios, sem dúvida nenhuma, além do estupro e pela crueldade com que ele age. Sobretudo por ter procurado a vítima, ameaçado e até mesmo procura por essa vítima durante um longo período até localizá-la no interior do estado. vindo até mesmo a retirar ou tentar retirar a vida dessa pessoa. A denúncia foi feita pela TV Tribuna em abril. Cães foram abandonados numa ilha de Vitória, sem comida e sem água. Muitos estavam feridos. No dia eu chorei, tá? Depois da reportagem, a prefeitura começou a resgatar os animais. Oito já foram retirados da ilha e pelo menos mais 20 aguardam socorro. A denúncia foi feita com exclusividade pela TV Tribuna em abril. A apresentadora do Ronda Geral, Débora Moraes, esteve na ilha, localizada no bairro Santo Antônio, em Vitória, para mostrar os cães abandonados. No local, os animais não têm acesso à comida ou à água potável. Muitos foram encontrados pela nossa equipe, magros e feridos. Na época, a jornalista mostrou que os cães sobreviviam da solidariedade de alguns moradores da região. Mais de 20 animais. E cada um mais lindo que o outro, você vai ver. Agora, se esses animais estão aqui, também estão procriando aqui, obviamente vai crescer essa população canina, mas alguém deixou, eles não vieram nadando. O ser humano, né? Como ser humano, pega o cachorro, aí enjoa do cachorro, acha que é como se fosse uma coisa descartável que pode jogar fora, joga aqui para morrer, ao Deus dará. Três meses após a denúncia, a Prefeitura de Vitória iniciou o resgate dos cães. Oito animais foram retirados da ilha nesta terça-feira e encaminhados para abrigos, já que a Prefeitura da capital não dispõe de um espaço para eles. No local, os cães vão receber todos os cuidados necessários e, posteriormente, ser vermifugados, castrados, vacinados e encaminhados para adoção. O subsecretário de qualidade ambiental e bem-estar animal justificou que, apesar da TV Tribuna ter exibido a situação em abril, formalmente, a denúncia por parte da população chegou à Prefeitura somente em julho. Nós tomamos conhecimento na secretaria, na Prefeitura de Vitória, agora. O munícipe até de outra cidade de Vila Velha fez um chamado no 5-6 e, a partir desse chamado, nós temos conhecimento e estamos tomando as providências necessárias para a solução do problema. O trabalho está apenas no início. Cerca de 20 cães ainda esperam o resgate. Enquanto isso, a Prefeitura garante que vai fornecer diariamente alimento e água para os animais que permanecem na ilha. Ainda levar o caso à Polícia Civil para a investigação. Nós estamos ainda à procura de mais espaço nos abrigos e, assim que forem disponibilizados mais vagas, nós vamos fazer mais ações para a retirada desses animais. Então, eles não ficarão sem alimento e sem água pelo período que estiverem lá. A gente pede à população que, se ficar sabendo de alguma coisa, que filme, que fotografe, encaminhe para um 5-6 ou através do aplicativo da Prefeitura, que nós vamos encaminhar à Polícia Civil, tá? Nós vamos identificar essa pessoa, vamos multar conforme a legislação municipal prevê. Olha só, meu Deus! Ai, meu pai! Ei! Ai, magrinho! Quanta maldade, viu? Do que é capaz o ser humano, viu? Bom, como disse o subsecretário, se você tem informações sobre quem está abandonando esses bichinhos na ilha, deve, deve, por favor, ligue 156 ou para a polícia no 181. Aquele momento emprego que a gente divulga as vagas e torce muito por você. São chances para supervisor de segurança patrimonial, coordenador de vendas, analista de sistemas, auxiliar de crédito, gerente de contas e nutricionista. Cadastro no site rhopen.com.br. Um soldado da aeronáutica foi agredido com tapas no rosto na região serrana do estado durante uma abordagem da polícia militar. O soldado foi levado para a delegacia e autuado por desacato. Olha, tudo foi registrado por câmeras de segurança. O militar, que é da Força Aérea Brasileira, teria parado o carro a pedido dos PMs. Mesmo depois de se identificar, teria levado um chute de um dos policiais. E você vai ver essas imagens agora. O vídeo mostra o momento em que o soldado da aeronáutica é abordado pelos policiais militares. O soldado, que está de boné, tenta se aproximar do carro, mas é impedido pelos PMs. Há um princípio de discussão. O soldado coloca um dedo no peito do policial, que reage, dando tapas no rosto dele. Tudo acontece no centro de Santa Tereza, região serrana do estado. O militar da Força Aérea Brasileira é algemado, levado para a delegacia e autuado por desacato. O soldado disse que estava passando de carro quando foi abordado pelos PMs. Também afirmou que teria se identificado como militar. Olha, a Polícia Civil confirmou que o soldado da aeronáutica assinou um termo circunstanciado por desacato e foi liberado. Já a PM disse que as imagens mostram uma ação desproporcional do militar e que a Corredoria vai investigar o caso, tá? Se for comprovado o uso ilegítimo da Força, o policial poderá responder criminal e disciplinarmente. A aeronáutica prometeu abrir um procedimento administrativo interno para apurar as responsabilidades. Mudar de assunto agora. Eles correm, fazem a maior bagunça e mesmo assim são os queridinhos em casa. Com certeza. Quem tem cachorro ou gato sabe bem do que eu estou falando. É como se fossem, claro, parte da família. Mas quem tem animais de estimação em casa precisa tomar alguns cuidados, tá? Cães e gatos podem transmitir doenças. Por isso, precisam estar sempre limpos, bem cuidados e com as vacinas em dia. Bida, Luli e Tota. Essa turma é agitada, viu? Elas fazem parte da família de Daniele. E claro, são como se fossem filhas dela. Gosto, eu cuido. Quando eu posso e vejo algum animal em risco, eu trago pra casa. E sempre assim, cuidando, né? Desde criança a gente cuida. Todo mundo aqui em casa é assim, na verdade. Já deu pra perceber que Daniele tem um carinho enorme pelos animais, né? Mas só que ela tem problemas com alergia e já ficou atacada por causa disso. Eu sou uma pessoa extremamente alérgica, né? Então, assim, eu já tive crise de alergia, de contato mesmo. Então, fiz tratamento com vacina pra poder ficar sempre com elas. Eu preferi me cuidar pra poder estar com elas do que me desfazer. Ter animais é bom, né? É. Mas também é importante demais cuidar deles. Fungos, parasitas, vermes. Os animais são hospedeiros de várias doenças que podem afetar diretamente a pele do ser humano. O gato, o cachorro, eles funcionam como hospedeiros, né? O pelo do animal, ele acaba liberando substâncias inflamatórias. No homem, acaba liberando alguma citocina, substâncias inflamatórias que a pessoa começa a coçar também. E existem outras doenças mais sérias, né? Que a gente tá percebendo, inclusive, hoje uma ascensão dessas doenças. Por isso, é fundamental ter todo o cuidado possível. Cuidar da saúde dos animais é cuidar da nossa saúde também. Procurar um veterinário que vai fazer, passar anti-vermífugos no animal, né? Aplicar sistemicamente mesmo. Esses vermífugos, eles devem ser usados a critério veterinário, mas a cada quatro meses, a cada seis meses. Se o animal não for tratado, quem vai sofrer com as consequências vai ser a família. Eu acho que a higiene já é um fator de prevenção de doenças. Então, eu previno comigo e com elas também. Cuido bastante quando a gente passeia, limpa as patinhas. Tem que ter esse cuidado, sim, sempre. Certíssimo, Daniele. Cuidando bem dos bichinhos, podemos brincar com eles sem a menor preocupação, né? E é sempre uma alegria. Todos os dias, queridos telespectadores, divulgamos aqui no Tribuna Notícias várias oportunidades de emprego na bela voz da Ingrid Schwartz. Sabemos que, na busca por uma chance no mercado de trabalho, sai na frente quem tem qualificação. E essa regra também vale, Ingrid, para os deficientes, né? Obrigada pelo elogio. É verdade. E olha que legal, uma ONG está oferecendo cursos de capacitação para quem está com dificuldade em conseguir emprego. As vagas são exclusivas para deficientes. E o melhor, tudo de graça. Na tela, videoaulas com ensinamentos sobre o mercado de trabalho. Cada um dos alunos tem uma deficiência diferente, a maioria cognitiva, mas um único objetivo, conseguir uma vaga de emprego. As empresas estão precisando de pessoas qualificadas. Não adianta você estar no lugar e, vamos dizer assim, não saber fazer nada que o empregador te manda fazer. É uma grande oportunidade para entrar no mercado de trabalho, que é muito difícil se arruma um emprego hoje em dia. E estamos aí, tentando arrumar um emprego. O curso é oferecido sem custos pela ONG Despertar para a Vida. Essa é a primeira turma desse novo projeto deles, que capacita pessoas com deficiência. São três horas de aula, duas vezes na semana. É a forma que esta galera achou de se destacar. Afinal, arranjar um emprego não está fácil para ninguém. Porque era uma oportunidade, como todo mundo já teve, uma oportunidade de trabalhar na vida. E é por isso que você veio para o curso? Por isso que eu vim para o curso. Aptos e disponíveis, eles estão. É como diz a fundadora da ONG, basta saber quais são as limitações e focar no segmento que seja possível exercer uma atividade remunerada. Às vezes as pessoas pensam que pessoas com deficiência, principalmente déficit intelectual, têm que trabalhar oito horas por dia. Eles não dão conta. Esses parâmetros precisam ser ajustados, respeitados e entendidos. Porque aí o ajuste, o casamento fica melhor. Em todo o país, cerca de 6% da população brasileira possui algum tipo de deficiência. Seja ela física, intelectual, auditiva ou visual. E para garantir a inserção desses milhões de brasileiros no mercado de trabalho, em 1991 foi criada a lei de cotas. E de lá para cá, muitas mudanças aconteceram nessa relação demanda de oportunidades e ofertas de emprego. As empresas, na ânsia do preenchimento da cota, até imposto pela própria lei, elas começaram a contratar simplesmente para preencher uma vaga. E essas pessoas acabaram entrando dentro das organizações e não conseguindo dar as entregas que essas organizações necessitavam. E criou-se um tabu, porque parecia que a pessoa com a deficiência, então, não era capaz de promover resultados da mesma forma que outras pessoas. É um equívoco. Você tem pessoas com deficiência, inclusive mais qualificadas que pessoas que não têm. Portanto, a chave para atingir o objetivo de trabalhar, ganhar dinheiro e produzir é o que esta turma faz. Se capacitar. Cada vez mais o mercado como um todo vem focando em contratações onde ele enxergue nos profissionais os recursos necessários para promover os resultados que cada negócio precisa. No caso das pessoas com deficiência, não é diferente. Então, o que vai se esperar, o que vai se buscar no momento da contratação, se aquele profissional possui os requisitos que vão fazer com que aquela empresa tenha resultados melhores, que de fato ele vai contribuir. Quanto mais elas se qualificarem, mais chance elas têm diante de um processo seletivo de serem as pessoas escolhidas. Tanto a Ivonete quanto o Solimar e o Marcos sabem disso. Não é fácil, mas eles estão firmes e fortes no curso para se destacar e agarrar as oportunidades. Vamos tentar arrumar um emprego. Qualificação fica mais fácil. Com certeza. Tentar fazer outros cursos também, né? Está difícil. Com essa crise aí, está difícil. Né? Mas, com fé em Deus, a gente vai conseguir tudo. Com uma mãozinha de pessoas como a Leila, esse objetivo fica mais possível de ser alcançado. Afinal, tudo o que eles precisam é de uma oportunidade à altura. A primeira barreira que existe é a falta de informação. Esse link de informação entre empregado e empregador precisa ser mais ajustado para que as pessoas consigam contratar pessoas com deficiência com produtivo. Não desista de se qualificar. Vai atrás do seu desenvolvimento que provavelmente, no caso de um empate, você qualificado e uma outra pessoa, sem dúvida nenhuma, você vai ser o escolhido. Pois é, ficou interessado em fazer o curso, né? Eu sei, estou sentindo isso. Basta entrar em contato com o Centro de Vivências Despertar para a Vida. A ONG fica no estacionamento do Clube Álvares Cabral, em Bento Ferreira, Vitória. Outras informações pelo 30974043. Está aqui embaixo, anote aí na sua casa. Mais um caso de violência doméstica chamou a atenção essa semana. Uma mulher grávida foi agredida pelo marido, que ameaçou cortar a barriga da jovem. Apesar da gravidade do caso, a vítima não registrou o boletim de ocorrência. Atitude ainda comum que impede o trabalho da polícia. A irmã desse homem foi agredida pelo marido com uma martelada na cabeça. Essa história de covardia foi mostrada aqui no Tribuna Notícias no mês passado. A vítima havia acabado de chegar da igreja quando o companheiro começou a discutir com ela por ciúmes. A jovem, de 20 anos, chegou a ficar internada num hospital. Ela chegou pedindo ajuda ao meu irmão, com as crianças, dizendo que estava com fraqueza. Ela chegou a dizer que tinha recebido uma martelada, sim. A família ainda afirma que o relacionamento do casal sempre foi marcado por brigas. Esse relacionamento sempre é de brigas. costuma separar e acaba voltando. E deve gostar bastante dele, apesar de ele ser assim, não merecer. A delegacia que investiga crimes contra a mulher em Cariacica já registrou até o mês de junho desse ano 562 ocorrências de violência doméstica contra a mulher. A maioria desses casos tem a ver com ameaça e agressão. Segundo a polícia, muitas vezes os crimes são motivados por ciúmes ou então porque o homem não aceita o fim do relacionamento. É importante que as mulheres tenham coragem, compareçam à delegacia, façam a denúncia, desde a primeira ação delituosa desse agressor, seja um xingamento, uma ameaça ou até uma agressão. Com o passar do tempo, muitas vêm à delegacia e desejam retirar a medida. O importante é que elas mantenham essa representação. Até o mês passado, 410 inquéritos foram concluídos. Isso mostra a importância de registrar o boletim de ocorrência. Os crimes que dependem de representação, a polícia só pode agir desde que a vítima queira. Que ela exponha para a gente o seu medo, o que está acontecendo, para que a gente possa ajudá-la da melhor forma possível, oferecendo os serviços que estão disponíveis. Não tenha medo, o registro do boletim pode ser feito em qualquer delegacia. Estudante tem pescoço cortado por linha de cerol em Guarapari e passa por cirurgia. A Adelane Silva, de 20 anos, olha a Adelane aí no seu vídeo, voltava de moto da igreja quando foi cortada pela linha. O ferimento no pescoço foi tão profundo que atingiu uma veia e um nervo vocal. Olha ela ali, deitadinha. Coitada, né? A estudante sangrou muito e precisou ser levada para o hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha, onde passou por uma cirurgia. A família acredita que a linha com o cerol estava agarrada entre uma árvore e um carro. No estado, a fabricação e venda de cerol é pro-i-bida. Felizmente, a Adelane está bem. Que bom, né? Ela levou 15 pontos e se recupera em casa. Boa sorte para você, viu, Adelane? Gostei do que o Cezinha falou. Tempo e temperatura. O capixaba amanheceu com um dia mais fechado. Gostoso, né? Eu também gostei. E o friozinho promete apertar nos próximos dias. Então, reforce o agasalho, viu? Na Grande Vitória, a temperatura pode chegar a 16 graus. E na região serrana, que gelou! Os termômetros atingem 7 graus. A tão falada frente fria chegou com tudo. O vento gelado fez com que muitos saíssem de casa com blusa de manga longa, casaco, calça, bem protegido. Difícil mesmo foi levantar da cama e encarar o clima. Bem frio! E se já foi difícil encarar o frio de hoje, se prepare para os próximos dias. De acordo com o Incapé, a mínima pode chegar a 16 graus na Grande Vitória. Já a temperatura na região sul pode chegar a 8 graus. E essa sensação geladinha vai nos acompanhar até sábado. A frente fria que estava prevista chegar no estado ontem, ela realmente chegou, trouxe chuva. Os ventos também contribuem para essa sensação de frio. Pelo menos durante a quarta, quinta, sexta-feira. O sábado o sol já aparece um pouco mais, as temperaturas máximas sobem um pouquinho com relação a hoje. Porém, não vamos ter calor, né? Estamos na época mais fria do ano, então a gente deve esperar, sim, um tempo mais frio, um ar mais gelado. E temperaturas mínimas aí que não devem ultrapassar a casa dos 16 graus aqui em Vitória. Na região serrana as temperaturas podem chegar a 7 graus, 8 graus é na região mais alta. Tanto na região do sul Caparaó, ali nos municípios de Una e Bitirama. E na região serrana aqui, na Santa Tereza, Domingos Martins, distrito de Aracê, Venda Nova do Imigrante, temperaturas devem seguir com mínimas aí na casa dos 7 graus, pelo menos aí até o início do final de semana. Fala sério, pra gente que não está acostumada, essas temperaturas são muito baixas. Bom pra tomar aquele caldinho, chocolate quente, curtir o aconchego da família, né? Tudo de bom. Aí, isso é verdade, aí você sai cedinho, mora lá em Guarapari, porque tem o vento marinho, sai cedinho pra você, 3h30 da manhã você tem que estar lá na rodoviária. Dá pra acreditar que uma cidade turística como Guarapari, que eu acabei de falar agora, tem uma rodoviária que permanece sem luz há mais de uma semana, chegando lá com frio e sem luz, hein? Pois é, podem acreditar, o impasse continua. A empresa responsável pelo espaço e a prefeitura não se entendem. E o povo sofre as consequências. Com luz e sem luz, é assim que está a rodoviária de Guarapari há mais de uma semana, somente iluminada com as luzes dos guichês. Tudo isso traz insegurança para quem tem que esperar a hora de embarcar em um ônibus, como é o caso da dona Raimunda. Porque aqui passa marginal, depois o pessoal vai fechando as lojas, cada um vai para as suas casas. Fica uma situação muito terrível, muito milindrosa. É péssimo estar aqui nessa rodoviária, toda escura, até perigoso. A gente fica à mercê aqui de qualquer bandido, porque é só querer vir aqui fazer qualquer coisa, sem segurança nenhuma. Toda essa situação foi causada por um impasse entre a prefeitura e os proprietários do espaço. Um contrato assinado em 2011 previa que quando a rodoviária ficasse pronta, todos os ônibus intermunicipais sairiam somente daqui. Mas nem todos mudaram a rota. Fiquei muito triste a rodoviária já ter vindo para cá nesse ermo, né, que é bem longe de Guarapari. Que é logo na entrada de Guarapari. Quando a rodoviária era no bairro Muxaba, era bem centralizada. A empresa responsável pela rodoviária não mandou nenhum representante para conversar com a nossa reportagem. Mas por telefone, eles informaram que o valor das contas atrasadas ultrapassa uns 45 mil reais. Como o dinheiro que entra não dá para cobrir todas as despesas, eles então deixaram a energia ser cortada. A prefeitura não comentou nada sobre o assunto. De acordo com o contrato, cabe à prefeitura determinar o embarque e desembarque exclusivo no local. Enquanto isso, já se passaram dias sem iluminação no espaço. Sobra para a população, né. Já colocaram uma rodoviária totalmente fora de mão, né. E aumentando o custo com táxi, né, com transporte. A gente fica desse jeito aí. Posso chegar perto de você? Isso é uma falta de respeito tamanha, tá. A prefeitura diz que estuda, vai tirar diploma de tanto estudar, uma forma de se chegar a um acordo sem novos prejuízos para os passageiros sofredores, digamos assim. Vamos sair desse sofrimento? A sabedoria popular já diz, rir é o melhor remédio. Gosto muito. E disso, os doutores da alegria entendem muito bem. Saibam, hein, o grupo de voluntários visita asilos e hospitais levando carinho em forma de diversão. No Hospital Infantil em Vitória, os pequenos pacientes receberam boas doses de gargalhadas. Sorri aí. Colorido no rosto, sapato divertido e aquele sorriso. Tá pronto? Agora é só partir para a hora mais feliz. As crianças recebem os palhaços calorosamente e o sorriso que a gente viu lá no início se repete em cada um dos rostinhos. Missão cumprida. Que bicho é esse? Macau. Coelho, coelho. Não passa de mágica. Um, dois, três e... E o coelho sombra. Atenção. Sumiu assim, virou um bato. Palmas, gente! Palmas! Entre histórias, piadas e mágicas, a alegria toma conta do pedaço e do coração do João. Ele faz tratamento contra o câncer há quase um ano e, por causa da doença, não pode frequentar uma escola regular. Sinto triste, né? Quando chega um pessoal alegre desse aqui, como é que fica o seu dia? Não, fica alegre. Essa aí é a sala de espera. Repare bem nos rostinhos deles. Olha só como a chegada dos voluntários muda completamente o astral do ambiente. Até a pequena Alice, que já estava cansada de esperar, esqueceu do tempo. Ela tem apenas três anos e sofre de leucemia. Não é nada fácil. Com acompanhamento, com tratamento de câncer, é muito difícil, é sofrido, né? Assim que eles chegaram, ela estava ali sozinha, assim, sentada. Ela já prestou atenção, começou a rir, né? Fazer brincadeira. E é muito bom. A ideia dos mais de 300 voluntários que fazem esse trabalho em instituições, hospitais e asilos desde 2001 é essa mesmo. Aliviar o sofrimento com um pouco de alegria. E sabe quem mais ganha nessa história? É o trabalho que eu mais gosto. Na realidade, eu quero fazer só voluntário. Eu espero o mundo mais feliz toda vez que eu venho no hospital. Mesmo com as coisas ruins que a gente vê todos os dias. Mas, pra mim, é a esperança, sabe? É o futuro melhor. Sorrir é mesmo um ótimo revédio, né? Parabéns ao grupo de voluntários pelo tratamento à base de tanto carinho e boas risadas. Adoro sorrir. Agora, esse assunto aqui é meio sério, viu? Meio não bastante. O desabamento do edifício Grand Park, em Vitória, completa hoje um ano. O porteiro do condomínio perdeu a vida na tragédia. Outras quatro pessoas ficaram feridas. O porteiro, Dejair das Neves, de 47 anos, está vendo o Dejair aí no seu vídeo, era casado e deixou três filhos. Enquanto o inquérito policial sobre o caso não avança de jeito nenhum, a família não consegue prosseguir com o processo indenizatório. Com os moradores dos 166 apartamentos, a incorporadora do empreendimento fez acordos individuais que prevêem indenizações e a reconstrução da área de lazer. De acordo com a construtora Cirela, as obras começam ainda esse mês. Há cinco meses, a Tuane recebeu um presente divino, o filhinho dela, o Caio. Ele é, pessoal, uma fofurinha, mas às vezes tira o sono da mamãe por causa da bronquiolite. Doutor João falou da doença e fez também o alerta, hein? A Tuane está preocupada com o filhote dela. Olha que coisa linda, gente. O Caio tem apenas cinco meses, mas de vez em quando tem problema respiratório? Isso. Como é que ele fica? É, ele deu bronquiolite esses dias, né? Que ficou chiando, tossindo. Mãe, isso é frequente. Não é só o Caio, não. Mãe nasceu pra isso, pra correr com o filho e toda hora sente alguma coisa diferente. Primeiro vamos saber o que é bronquiolite. Bronquiolite, porque a gente está acostumado a falar de bronquite, né? O que é bronquite? Bronquite é a inflamação nos brônquios. A gente lembra logo o pulmão, os pulmões. Bronquiolite é o bronquiolô, que é o finalzinho do pulmão. Mas é uma inflamação no finalzinho do bronco, chamado bronquiolô. Então o que acontece? Leva-se no pediatra, ele entra com medicamento pra criança espectorar, normalmente umas bombinhas, umas nebulizações. E se houver infecção, tem que entrar com antibiótico. Por quê? Porque dar bronquiolite para uma pneumonia é um passinho. E não pode deixar dar pneumonia, porque aí já entra num grupo de risco. Agora, tratou, zerou, volta a comer, volta a dormir bem. Qual é o parâmetro de uma criança com saúde? É a criança dormir bem e se alimentar bem. Eu estou observando que ele está desmaiado, seus braços aqui, que está uma delícia. Fora disso, não tem que se preocupar, não. E você faz isso muito bem. Qualquer coisa que seu filho tem, você corre logo atrás. Não é verdade? Parabéns, parabéns para o Caio também. Parabéns para essa mamãe tão cuidadosa. Um beijinho para a fofura do Caio. E na quarta que vem, Dr. João está de volta. Direto. E aí, já leu o Jornal à Tribuna desta quarta-feira, dia 19 de julho? Vamos juntos conferir os principais destaques. Lista com 30 locais para disputar vagas de emprego hoje no Estado. Aqui na foto principal, frio bate recorde no país. Bandido põe remédio para dormir em suco e estupra adolescente. 3 mil vão à justiça após perder dinheiro com compras na internet. Capixaba, com um milhão de seguidores nas redes sociais, fatura 10 mil reais por mês. E ainda é destaque no Jornal à Tribuna desta quarta-feira. No AT2, loucuras de amor com o Fábio Porchat. Nenê pede para deixar o Vasco. E no caderno especial, imóvel certo para cada tipo de família. A seguir, tem vagas de emprego para torneiro mecânico, almoxarife, cozinheira, ajudante de estoque e porteiro. A gente volta já já, porque a gente adora você. Tá legal? Agora, meio-dia e 38. Até já, queridos amigos. Estamos de volta com vagas de emprego no Cine de Viana. São chances para torneiro mecânico, almoxarife, cozinheira, ajudante de estoque e porteiro. Cadastro no site cine.com.br. Lembrando que não adianta ir pessoalmente no Cine. O cadastro é feito pelo site. Olha, pelo site, viu? Vocês viram aí, que a gente deu a dura em você. Não vá só pelo site, tá bom? Quero mandar um abraço muito especial para uma menina que eu vi hoje na Praia do Canto. A Vanessa, ela mora em Feu Rosa, na Serra. Muito obrigado, Vanessa, pela audiência que você nos dá todos os dias. E o recadinho, ó, Leandro, de Jacaraípe, a Suzy me deu o seu recado, ó. Um beijo para você também e até amanhã. Vem aí, Suzy Faria, toda agasalhada para esse inverno, tá bom? O Ronda Geral está chegando, está de meia. Vejam, vejam, vejam. Vai, vai. Vem aí, vejam.